Mano, eu queria começar esse vídeo bem rápido agora, porque basicamente eu encontrei um cara com 96 mil pontos na ranking do Naruto Storm 4. Isso é algo extremamente raro de encontrar, e os caras somem rápido aqui também. E eu queria ver se a gente consegue ser páreo pra um cara desses, mano. Quero ver como que vai ser uma luta contra um cara com tanto ponto assim, mano. A diferença de um mero mortal aqui contra um semi-deus, né, mano? Boa sorte pra ele, né, mano? O mero mortal. Capa! Meu Deus, vamos ver no que vai dar isso daqui, velho. Mano, meu Deus. Ele vai aceitar? Será que geralmente não aceitam? Ah, não. Ah, não, mano. Eu não queria. Mano, eu vou ter que dar o sangue aqui, velho. Eu vou jogar com os meus melhores personagens de todos. Socorro! Mano, eu já tô nervoso. A partida nem começou. Isso daqui mexe no meu psicológico. Mano, eu queria inventar e ir de Suigetsu, que eu acho que o suporte do Suigetsu é muito bom. Mas eu não vou inventar, não. Eu vou de Choji. Eu acho que Choji vai ser bom. O suporte do Choji é muito bom. Meu Deus, mano. Eu tô nervoso, de verdade. Mano, o cara tá fazendo uma escolha ali grande, hein, mano? Tá pensando bem no que escolher. Nossa, eu nem quero ver quantos pontos eu vou perder quando eu perder essa partida. Olha isso, mano. O cara encontrou um oponente alto e a altura tá gastando todos os neurônios dele pra escolher um personagem decente, né, mano? Pensando o que será que vai ser bom contra o minato desse cara. Vai escolher a melhor fase ali, ó. Que é uma luta digna. Meu Deus, o que será que ele vai vir? Que que é isso? Ai, mano. Eu tenho trauma desse bonequinho de DLC, mano. Momoshiki, na moral. Ai, não. Para, para, para. Mano, ele já tá num timing muito louco aqui, na moral. Ai, meu Deus. Mano, ele usou um Momoshiki e trocou. Calma lá, calma lá, calma lá. Ai, nossa, isso daí é muito chato. Calma, 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 calma. Se liga. Ah, ele não vai tomar isso, né? Ele não vai tomar isso. Ele não é. Não nasceu ontem, né, mano? Longe disso, na verdade. Isso aqui ele não vai tomar também. Mano, o minato. Ele é basicamente uma estratégia que, tipo, se você manja, você simplesmente não vai... Você vai conseguir jogar contra ele muito fácil. Com certeza esse cara vai manjar e jogar contra isso, tá ligado? Ó. Olha, mas quase acertei, mano. Calma lá. Mano, o cara tá jogando safe. Vai tirando. Ele não quer perder pontinho, não. Ele pode perder pontinho pra mim. É, pode sim, mano. O cara tá defendendo absolutamente tudo. Nossa Senhora, mas eu mosquei um pouquinho. Oiêê. O cara não usa muito dash. Olha isso, ele já sabia que eu ia fazer isso, mano. Que que é isso? O cara tá muito à frente de mim, mano. Socorro, calma. Mano, mas eu tirei uma barrinha dele quase ali, mano. Eu já tô satisfeito demais dos meus... Do meu... Da minha apresentação aqui. Olha, acertei o Choji nele. Ai, meu Deus do céu. Ó, se liga. Isso aqui ele não vai ver. Nossa, mas ele viu e muito. Ok, calma, 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 calma. Deixa eu tentar atacar o Sasuke. Nossa, mas o cara preveu o Sasuke com todas as forças. Mano, a gente vai ter que usar, infelizmente, aqui. Ai, ai, ai. Ai. Nossa, eu quase tomei isso. Ok. Ai, não acertei o bagulho. Mano, ele esquiva de tudo. Ele esquiva de absolutamente tudo. Nenhuma arma ninja que eu quero atacar ali. Eu acerto nele. Deixa eu tentar fazer isso aqui, ó. Ó, mano, eu senti o Choji, viu? Foi bonito, foi bonito. Eu quis fazer exatamente isso mesmo. Ah, mano, o cara já viu que eu ia fazer isso. Nossa. Não, 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 não. Mano, ia ser tão bonito. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vai, acerta. Por favor, por favor. Ó, eu vou tirar uma barra de vida dele. Eu vou tirar uma barra de vida dele. Mano, por essa ele não esperava. Mentira, ele deve estar nem ligando, mano. Na moral. Ô, mas o HP tá igualado. O HP tá igualado. O moleque vai tirando. Meu Deus. Mano, será que é possível algo assim acontecer? Eu, um mero mortal, um simples humano, ganhar de um super ser humano aqui, velho? Será que é possível? Ai. Mano, agora vai ter que rolar a desgraça aqui, mano. Ah, ele tá fazendo gastar substituição. Homem, não faz isso comigo não, velho. Eu fico triste. Eu tenho sentimentos, tá ligado? Na moral. Tenho sentimentos, sim. Tenho um... Usando o Susanum, mano. Ah, não. Nem ouze. Não, você tá brincando. Eu achei que o Shidori ia mais longe. Ai, eu vou tomar do Mumu Shik. Ai. Vai com calma, amiguinho. Não. Ah, mano. Vai me matar mesmo. Pelo menos o filminho é bonito, né, mano? Tem que pensar assim. Vai ser conteúdo aí pro YouTube pra vocês, mano. Olha que bonito, né? Esse socão que eu vou tomar aqui no... Nossa, perdi. Ai. Ah, mano. Ô, mas eu tirei uma barra de vida dele. Na verdade, eu não tirei uma barra de vida ainda. Ah, mano. Ele começou a jogar sério. Não vale, mano. Não vale, cara. Ai, meu Deus. Ele esquivou muito rápido, mano, da bola de fogo. Nem vi isso acontecendo. Meu Deus do céu. Ah, não. Ele tá jogando sério. Ele tá jogando sério, guys. Calma, calma, calma. Eu vou chegar. Mano, eu tenho que... Vai. Mano, eu quero tirar uma barra de vida dele. Tirei uma barra de vida dele. Ai. É, eu posso combar ele muito. Bora, bora, bora. Boa. Olha, foi bonito. E agora... Meu Deus. Ele vai me combar muito agora. Nossa, vou até deixar, mano. Vai, amigo. Vai, amigo. Vai, amigo. Vai, quero mamar mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Consegui defender o bagulho. Nem sei como. Ah, vai Sasquinho. Vai Sasquinho. Vai Sasquinho. Ele não vai nem ver. Ah, ele viu. Ele viu muito bem. Ok. Ele pode usar o Awakening. Nossa, mas aí eu tomei. Ô, mano. Se eu conseguisse usar mais o meu Susanoo ali, ia ser bonito. Nossa, mas aí me jogou no chão, hein, mano. Calma, 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 calma. Ai, meu irmão, mano. O Rasengan do Minato nem saiu, mano. O cara tropeçou ali, mano. De tanta coisa que veio pra cima. Ui. Ah, mano. Ai, não. Aí você tá brincando, mano. A Sakura dele pulou, meu bagulho. Ai, o bagulho não saiu. Calma, 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 calma. Tá tudo sob o controle. Tá tudo sob o controle. Olha o cacete. Meu Sasuke não veio ainda. Meu Sasuke tá em cooldown. Ah. Mano. Não, ele não fez isso porque ele queria. Não, não é possível. Ele sabia que os três bonequinhos iam quebrar minha defesa. Eu achei completamente bizarro ele ter usado esse bagulho. Porque, sabe, ele usou do nada esse especial. É coisa de nobizão usar esse bagulho. De iniciante ficar usando o especial toda hora. Mas ele usou de uma forma que quebrou a minha defesa enquanto vinha o bagulho, véi. Ai, meu Deus do céu. Agora não vai dar tempo. Amigo, tenha piedade, por favor. Não. Tem piedade, tem piedade, tem piedade. Por favor, por favor. Boa, boa, boa. Teve piedade, teve piedade, teve piedade. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos ver. Será que o Susanoo contra cara bom assim funciona? Será que funciona? Será que funciona? Será que funciona? Eu sou um bom Susanoo player aqui, amigo. Eu sou um bom Susanoo player. O cara me estourou na bica ali, mano. Nossa senhora, velho. Na sandália azada ali no Momoshiki. Meu Deus. Eu não quero nem ver quantos pontos eu vou perder, mano. Nossa senhora, mano. Eu tô com medo. Ai, segura minha mão na moral. Por favor. Ai, meu Deus. Calma. Eu tava ranked? Eu acho que eu tava assim. Ai, meu Deus do céu. Eu perdi 12. É porque o cara é muito bom, né, mano? Viu? Viu? Até o jogo sabe. Eu perdi porque ele é muito bom. Mano, será que eu consigo jogar com ele de novo? Eu acho que é pouca oportunidade que a gente tem na vida, né? De jogar contra o cara assim. Não vai ser duas vezes na vida assim que eu vou poder jogar contra um semideus. Mano, pior que eu não achei só ele. Mas eu achei esse extreme aqui. Que também tem 96 mil pontos. Mano, será que ele vai querer jogar com um mero plebeu como eu? Ele vai. Pô, mano. Na moral, eu vou ter o meu rabinho violado. Ah, mano. Foi mal. Não tenho o que usar aqui. Vocês acham que Deidara funciona contra esses caras? Vamos tentar. Nossa, mas isso é o catito de mais ridícula de todos. O cara, eu acho que ele vai quitar da partilha porque jogar contra Deidara é muito chato. Vocês duvidam o que o cara vai quitar, mano? Eu não vou jogar de Deidara. Eu só vou assustar ele. Eu tenho certeza que ele vai quitar. É muito chato. O que será que ele vai escolher, mano? Eu acho que vai ser Nagato ou Pain ou algo assim. Vamos ver. Kakashi. Olha o Nagato. Eu sabia que ia ter Nagato. Nagato é forte, mano. O combo dele é grandão, é loucão. Cara. Ah, mano. Eu tô me sentindo muito mal. Tadinho. Ai, tadinho de mim. Mano, calma lá, calma lá, calma lá. Se liga. Eita, noites. Mano, eu não sei o que eu faço agora. Mano, eu não vou. Eu não tenho coragem de jogar de Deidara contra esses caras, tá ligado? Tipo, o Deidara é muito podre, mano. Na moral, nossa, eu quero acertar alguma coisa nele, pelo menos, BD. Ah, mano, eu não tô nem aí. Eu quero acertar alguma coisa nele. Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos ver. Vamos ver. Será que ele consegue jogar contra o Deidara? Tipo, na moral, explicar pra vocês aí sobre o Deidara. Como que funciona? Simplesmente, infelizmente, eu criei esse inferno que é esse personagem na Ranked. Tem muito Deidara por causa de mim. E você tá vendo como ele tá jogando ali? Ele tá atacando Kunai? Ele tá pulando e atacando Kunai? Essa é a única maneira de jogar contra a Deidara. E a partida é extremamente chata. Sim, eu tenho que fazer isso quando cai um Deidara contra mim e tal. Porque é muito chato. Simplesmente, você tem que ficar fazendo só isso. Você quer dizer, ele tem que ficar pulando e tacando Kunai. É a única coisa que ele consegue fazer. E tipo, olha isso, mano. Um cara, tipo, level alto, pá, um cacete. Ele tem que ficar jogando assim, mano. Olha isso, ele vai tirando minha vida, só que de pouquinho em pouquinho, mano. É a única forma. Ó, aí eu já vou trocar, aí ele vai me botar pra mamar, velho. Ai, é que eu gosto. Bora lá. Calma lá, calma lá, calma lá. Ó, ele tá sem substituição. Nossa, mas aí eu joguei bonito, hein? Nem sei o que eu fiz, mano. Meu Deus do céu, mas eu só sei que foi bem bonito. Calma lá, calma lá, calma lá. Ah, droga. Nossa, não era pra eu ter feito isso. Definitivamente. Acertei! Ah, mano. Foi quase. Vai! Ah! Bora, 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 bora combar, bora, combar, bora, combar. Vai! Ah, mano, não! Ok, consegui acertar o bagulho. Ok, ok, ok. Ai, meu Deus. Ok, consegui acertar. Será que ele vai substituir? Não, ele não é juvenil, né, mano? Ele não é juvenil. Ele não é juvenil. Ô, mas a vida tá igualada por enquanto. A vida tá igualada por enquanto. E olha, eu não tô usando o Deidara em si, tá ligado? Vamos lá, vamos lá! Será que eu consigo acertar ele? Nossa, se eu acertasse ele aqui ia ser muito bom, sério. Nossa, eu consegui acertar ele. Ok, eu vou pra cima. Eu vou pra cima, eu vou pra cima. Boa. Ah! Mano, que desgraçado. Ai, eu tô sem substituição. Agora eu que tô sem substituição. Vai! Rasengan! Ai, meu Deus do céu. Nossa, ele foi pra trás. Ele fez uma loucura ali, mano. Calma lá. Ai, ele sabia que eu ia pra trás? Que isso? Meu Deus. Não faça isso comigo, não. Ai, ai, ai. Eu tô com medo, eu tô com medo. Gente, eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Ai, ele vai quebrar minha defesa. Cai. Nossa, mano. Ele me apavorou completamente ali no final. Mano, o que é isso, cara? Os players. Quando eles estão com menos uma barra de vida, eles entram em Awakening. Não é o boneco que eles estão jogando. Vocês viram? O outro cara, mano. Eu tirei uma barra de vida dele, o cara virou um monstro. Calma lá, calma lá, calma lá. Deidarinha, deidarinha. Mano, se ele vier pra cima de mim, acabou. Ai, não. Ok, calma. Vai pra trás, vai pra trás. Ele não vai ter chakra, mano, pra vir pra cima de mim. Ele não vai ter chakra pra vir pra cima... Ele teve chakra pra vir pra cima de mim. Ó, ele já tá pulando. Mano, é a única forma que você consegue fazer alguma coisa. É pular e tacar o bagulho. Simplesmente é a única forma que você consegue fazer alguma coisa. Mas eu quero ir pra cima dele. Mano, eu tô tentando muito ir pra cima dele. Calma lá. Ó, vou acertar ele aqui. Vamos ver. Ele não vai ter o que fazer agora. Mas vai voltar o bagulho dele. Ó, deixa eu tacar isso aqui. Boa. Até que deu bom. Aí... Mano, eu não acredito. Eu toquei errado. Ah, eu toquei errado. Ok, consegui acertar isso. Vou acertar isso de novo. Não acertei. Ok, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai tomar agora. Vai mamar, vai mamar, vai mamar. Mami, mami, mami. Aí deixa eu tacar isso aqui. Daí agora ele vai tomar. Nossa, eu sabia que ele ia tomar. Beleza, bora. Que isso, que isso, que isso? Qual foi? Acertei ele. Nice. Meu Deus. Mano, Deidarinha representando aqui? Como assim? Calma, 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 calma. Deixa eu acertar ele. Não vai dar. Nossa, ele tava sem. Ele tá sem bagulho. Ele tá sem bagulho. Eu vou matar com Deidara. Eu vou matar com Deidara. Meu Deus. Meu Deus. Eu consegui matar um cara com 96 mil de pontos com Deidara. Ai, que gostoso. Meu Deus do céu. Ele veio pra cima de mim com tudo. Ok? Ah, vamos de Deidarinha ainda, mano? Nossa. Deixa eu perder de uma forma justa, né, mano? Ah, deixa eu tentar usar o Awakening do Madara. Do Deidara. Consegui. Mas acho que não vai adiantar de nada. Deixa eu tacar isso daqui, ó. Ai. Deixa eu tacar isso daqui. Ei. Errei. Ah. Acho que ele viu. Ele ouviu que eu tava indo pra cima dele. Eu vou morrer a qualquer momento. Ele vai fazer alguma coisa incrível que vai me matar. Ai, ele fez. Não. Ele deu um erro. Morri. Ai, ai, ai. Me pegou por trás. Mano, eu ganhei um round. Foi muito bom, cara. Foi uma luta muito legal. Eu usei Deidara, sim. Mas, desculpa. Eu quis testar se funcionava contra um cara incrível. Mas, ó, mano. O Deidara, ele apavora os caras até de 100 mil pontos. Eu não devia falar isso pra vocês. Porque vocês vão ir lá e pegar o Deidara e vão infernizar a vida de todo mundo. Isso aqui foi só um teste científico, ok? Eu só queria ver se... Realmente, tipo, um cara com muito ponto. Um cara muito bom no jogo. Ia conseguir lidar com o Deidara de uma maneira diferente. Mas, não. Ele fez a mesma coisa que eu. Que ele ficou pulando e tacando com o Naima, né? A única forma de você lidar com o Deidara no online. Por isso que a maioria das pessoas quitam, mano. Porque é muito chato, velho. O bagulho sempre acaba quando o tempo esgota, tá ligado? Foi só um teste. Foi legal de ver, mano. Realmente, o Deidara é um câncer no jogo. Completamente. Eu acho que no Perfect Storm. Que é o pacote de mod que tenta melhorar o Storm competitivamente. Eu acho que eles deviam excluir o Deidara do jogo, tá ligado? Simplesmente. É muito chato ser boneco. Apavorei o cara em 96 mil pontos. Apavorei o cacete. Então, meio um pau, mano. Isso é a verdade. Mesmo com o Deidara. Mas foi divertido, mano. Foi bem divertido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. Eu encontrei os caras aí com bastante ponto na Ranked. E eu queria ver, mano. Como era jogar contra eles. Acho que ficou um resultado legal. Obviamente, também é um pau. Mas eu tentei meu melhor, mano. Tentei representar ali. Um deles eu consegui ganhar um round. Mas acho que nem tem tanto mérito, né? Eu peguei o Deidarinha. Mas foi muito legal, mano. Foi muito divertido de verdade. Foram lutas muito boas. Foi mais divertido do que jogar com uns caras de 5 mil pontos ali da Ranked. Na moral. Deu pra ter umas lutas bem legais, mano. Os caras eles lutam de uma forma legal. Eu só queria saber como esses caras conseguem pegar perto de 100 mil pontos, mano. Eu jogo pra um cacete esse jogo. Eu joguei pra cacete no YouTube aí. E não tô nem perto de 5 mil pontos. Eu ganho muito pouco ponto, velho. Ganhando as partidas. Eu não sei como os caras conseguem formar 100 mil. Enfim, mano. É isso pra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Dando uma voltazinha no online desse jogo. É bem legal, mano. Dar uma revisitada. Fico tenso jogando. É muito louco, cara. As partidas ficam legais também. E é nóis, mano. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto. Até a próxima, mano. Tudo de bom pra vocês. Espero que tenham se divertido aí. E é nóis. Tchau, tchau. Falou. Até, mano. É nóis. Falou.